Não duvidemos, Deus nos eleger para si, em Jesus, confirmará a nossa salvação Com poder, pra ser Deus, salvo não será quem não combater, quem na caminhada esmorecer Os vitorosos reinarão, e com Deus viverão Tem proteção, o povo do Senhor, proteção eficaz Seu fundamento é Cristo salvador, que é verdade, vida e paz O seu verdadeiro adorador, Deus o criador, tem profundo amor Bem perto está, quem cuidará, guardará, salvará Se Deus, oh Pai, estando nós no mar, nos amor, perdão E com Jesus, Cordeiro Divina, salvação, nos mandou Como não dará aos eleitos céus, graça e poder de chegar aos céus Que inefável a venção, que inefável a venção, celestial, eleição Como não dará aos eleitos céus, graça e poder de chegar aos céus Que inefável a venção, celestial, eleição